Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que tudo bem, em nome de Jesus. Pessoal, hoje é sexta-feira, né? Feriado e quem não acompanhou o vídeo anterior, corra acompanhar lá um pouco do nosso dia, né? E depois, gente, eu fui limpar minha casa, dei uma faxinada aqui, acabei agora há pouco. Daí agora eu e o Divaldo estamos saindo, a gente vai no mercado. Peguei aqui, ó, essa cola. E assim, eu tenho que fazer minha compra do mês já, gente, mas dessa vez vai ser feita em duas vezes. Porque acabou várias coisinhas em casa e virou um cartão só nosso. A gente, quando faz compra, usa dois cartões pra pagar. Olha eu contando meus perrengues chiques aqui pra vocês, né? Então, gente, fechou a fatura de um cartão só, então a gente vai lá, compra algumas coisas. Daí segunda-feira a gente vai e compra o restante, porque tem coisa que não dá pra ficar mais sem, sabe? E tá faltando mais de uma coisinha assim, então você ficar comprando picado é pior, né? Então assim, a gente vai lá, faz uma parte da compra agora e depois a gente faz o restante. Né? Vocês sabem que eu gosto de ir em dois mercados, faço compra no açaí, atacadista. E carne, mistura, essas coisas, eu compro no Bom Dia. Então esse mês eu vou acabar indo duas vezes no açaí e uma vez no Bom Dia, né? Pra comprar mistura. Mas aí o restante da compra eu tento deixar tudo em um vídeo só pra vocês. O restante no açaí e mais a compra de carne do mês, né? Que eu vou no Bom Dia da Ida, eu vou tudo num dia só. Mas resumindo então é isso, pessoal. Bora nos acompanhar. Vamos ver aí o que a gente vai conseguir comprar com uns R$400, tá bom? Vamos ver aí. O que será, hein, gente? Hoje em dia o valor que tá as coisas, né? Vamos ver o que eu vou conseguir comprar com R$400. R$430 no máximo, que é o que eu posso gastar hoje, tá bom? Então bora lá comigo. Deixe seu like, se inscreva e Deus abençoe grandemente cada um de vocês. e que nunca, jamais, deixe faltar o pão de cada dia na sua casa. Arroz, gente. Eu vou pegar dois desse aqui, ó. Tio Zé, R$19,90. Eu não vou pegar feijão, que eu tenho feijão em casa ainda. Pega lá já, dois aqui? Dois. Vou levar dois já, o preço tá bom. Então o que eu tava falando, gente, feijão tá pra lá já, né? Mas eu não vou pegar, porque eu tenho três em casa ainda. Aí terminar de usar aqueles. Vamos ver o... Açúcar, açúcar eu vou comprar um só também, que eu tenho um. R$15,90, gente, ó. Esse globo. Vamos ver bem se tá furado, né? Se me pega furado. Eu vou ver uma farinha de trigo aqui. Qual que eu pego? Eu queria aquela lá, mas deve estar tão cara. Diz que é essa aqui, né? Todo mundo indica, diz que é muito boa. Venturini. Venturini. R$22,90. Essa aqui é boa também, gente. Já usei, ó. Só... Nossa, eu amo esse aqui. R$18,49, Anaconda. Pega um 10 pra mim, gente. Isso é maravilhoso, gente. Pra mim, na verdade, a melhor é a Anaconda, né? Mas dizem que aquela lá também é. Mas aquela lá, eu... Eu acho que eu comprei um pacotinho pequenininho dela uma vez. Não achei muita diferença do Anaconda, não. Gente, peguei um jogo desse aqui, ó. R$24,90. Vem seis. Eu queria pegar copo, mas eu tô achando os copos, assim, muito fininhos. Esse aqui é bonito, ó. Mas é fininho demais. Acho que é esse que a minha prima, André, fala que quebra muito fácil. Aí eu peguei esse aqui, ó. Tão bonitinho. E eu achei mais grosso. Então eu vou levar um desse hoje. R$24,90. O detergente eu vou levar dois hoje. E eu quero aquele ali, ó. De capim-limão. Acho que é capim-limão. Deixa eu ler, gente. R$2,39. Tá, eu zippei hoje. É, ó. Capim-limão. E ele é anti-odor, né? Ó. Controle de odor ali é tão bom. Gostei muito dele. Usei na minha prima, CG. Vou levar dois dele hoje. Porque eu acho que tem mais lá em casa, mas eu não lembro quanto. O Downy tá um absurdo, gente. De caro. Aí eu vou pegar esse aqui que eu também amo, ó. Que é o IP Blue e R$24,90. Um litro e meio. Vai esse hoje. Pega um daquele ali, a gente vai fazer um favor? Gente, R$2,59. Vamos ver. Erguei no pé, mas eu consegui pegar. Gente, eu tenho o resto ainda. Eu vou comprar ele só pra complementar. R$2,59. R$22,90, né, gente? O meu preferidinho do momento. Deixa eu correr daqui. Eles fecharam o negócio. Tá a máquina ali e eu entrei. O que eu tô vendo, gente, que o preço tá mais alto hoje. Aí eu não tô pegando, porque... Aí eu pego da próxima vez que eu vim, né? O absorvente mesmo tá mais caro hoje. Não vou pegar agora. Preciso de cotonete. Vou pegar cotonete aqui. Um pequenininho. R$1,65 esse, ó. Com R$1,75. R$1,95, né? R$14,50. Nossa, eu já vi eles fazendo uma conta do papel higiênico com R$12,16. Somando pela metragem, é o mesmo tanto. Aí só engana, sabe? Eu vou fazer a conta depois pra ver. É de um outro... Marco, eu esqueci a marca. Vocês já viram, gente, esse vídeo? R$14,90. R$14,50. Duas dessas, ó. R$7,59. Nossa queridinha. É mais por causa dela que não é ver. Usamos o resto agora. Um desse aqui, gente, hoje. R$14,90. Só vou escolher uma aqui que eu quero. Água termal. Compridos mais fortes. E peguei dois desse aqui também, ó. Desse antitranspirante aqui. Peguei dois dele. R$3,79. Pegando esse palmo livre, gente. Olha o sabonete. R$2,45. Pegando as fragrâncias aqui. Um queridinho da Ana, né, gente? Tem mais. Vem casa, vamos pegar uma. Esse aqui, R$7,99. Criando um creme de corpo. Escolhi uma aqui. Eu amo os paixão, sabe? Eu gosto tanto deles. Troquei, gente. Vou pegar esse desmaiado aqui, ó. Eu amo paixão. Eu amo esse aqui, gente. O branquinho tradicional. R$14,90. Vou pegar um desse. R$400,00. O João pegou esse aqui pra cheirar, gente. Eu gostei tanto. Hidratação imediata, sabe? E ele tá R$5,99. Eu gostei muito do cheiro. Vou levar pra experimentar, sabe? Só pra passar nas pernas mesmo, no braço. Nossa, muito gostoso. Cheirinho. R$3,99,00, gente. Bucha de banho. Se tudo fosse barato, igual vinagre, né, gente? Vou pegar um desse aqui, R$1,99. Pra mim, eu não vejo diferença em vinagre caro, vinagre barato, não. Vem tudo igual. Vou pegar uma farinha, gente, dessa deusa. R$5,99. Eu amei essa farinha. Fazer viradinha, assim. R$5,99,00. Alguma coisa, sabe? É, de milho. Mas ela é branquinha, sabe? É mandioca, de mandioca. Mas ela é igual a de milho, mas de mandioca, sabe? Mas de pequenininha. Mas ela é floquinha também. R$8,49,00, gente. Isso é uma nível de um quilo. Foi que eu achar um negocinho que eu vou passar, pra ter certeza que é esse preço mesmo. R$3,39,00, gente. Macarrão parafuso. Peguei dois. O quero tá maravilhoso, gente. Eu amo ele. Tá R$1,89,00 hoje. R$2,99. Milho. Pegar dois. R$5,69, o óleo. Pegar dois. Leve. Óleo leve. Nem que podia ser leve, né? Não engordar. Gente, R$2,59 esse creme de rite líder. Hoje eu vou pegar dois, só. R$2,59. Rite condensado, ó. Fremeza, que eu amo. Também tá barato hoje. Pegar dois. R$5,69. Hoje o Todd tá compensando, gente. R$2,50. Esse aqui. Hoje eu vou levar esse, porque nesse carro ainda sobrou bastante. As meninas não tão tomando mais tanto igual antes. Vou levar um desse. Vou pegar um filtro só, gente. R$3,49. Depois eu compro mais R$16,29. Café que o Divaldo gosta. Tô tentando pegar outro, mas ele não aceita. Então, vou levar dois hoje. R$16,29. Deixa eu pegar um desse, gente. R$8,79. E uma dessa, gente. A Ruskin. R$7,99. Pra não dizer que não levou nada de doce, né, gente? Pra as meninas. Ui, quero um doce. Pegar um desse aqui. Um quilo de gometes. É... R$13,90. R$13,90. O Divaldo, gente, quer um chocolate ao leite. Ele falou. Não gosta de nada misturado. R$8,79. R$13,90. Maria. Eu tô tentando gravar, menina. É porque daí eu não faço barulho. Hum, entendi. Então, gente, vamos lá pra uma pequena parte da minha compra do mês, né? Que é... Tem algumas coisas aqui que eu não vou precisar comprar mais, né? Como óleo, eu acho que eu não vou comprar mais. Se o açúcar estiver muito bom, arroz, trigo, açúcar, essas coisas, eu não vou comprar mais, gente. Então, aqui tá algumas coisas. Depois, vocês acompanham o restante da minha compra, sabe? De tudo e de carne também. Então, vamos lá, ó. Comprei aqui uma farinha de trigo dessa anaconda de 5 quilos e 5 quilos de açúcar. Pra quem pulou o vídeo e não viu a gente lá no mercado, veja, gente. Pra você ver o valor de tudo, tá bom? Dois pacotes 5 quilos cada um de arroz. Dois cafés, jandaia. Dois milho em conserva. Um toddy desse de R$750. Molho de tomate, gente. Desse aqui, peguei quatro. Desse quero. Tipo assim, o que faltava aqui em casa, gente, era pouca coisa. Mas, assim, eu fui lá e com o valor que eu podia gastar hoje, eu já peguei umas coisas que eu vi que tava com o valor legal, sabe? Então, né? Por isso que eu peguei mais coisa. Se eu fosse ver bem, eu pegaria bem pouca coisa. Mas, como eu já tava lá e tinha coisa do preço bom, já aproveitei e peguei, né? Você não entende. Então, quatro desse, que o preço tava maravilhoso e eu gosto muito dele. Daí um chocolate desse lá, que tá aqui, ó. Tamanho família, o leite. Pacotinho de 1 quilo de gometes. Uma rosquinha de chocolate. É, da Panko. E outro desse palitos aqui, ó. É, biscoitos salgados da Panko também. Dois macarrão desse Dona Bento, parafuso. Tapioca de 1 quilo. Farinha de mandioca, gente. 500 gramas. Um pacote aqui, ó, de refil, né? Pra fazer café. E essas taças lindas aqui. Que eu ia pegar copo, né, gente? Mas gostei do estilo dessa aqui. Eu peguei esse aqui mesmo pra gente usar no dia a dia mesmo. Aí, um vinagre. Dois óleos. Dois leite condensado firmeza. Dois gramas de leite líder. É, acho que aqui foi isso, né? Acho que foi, gente. Não devo ter pulado nada. Aí, aqui fora, gente, ó. Também tem, né? Umas coisas de limpeza. Algumas coisas de higiene. Peguei papel higiênico aqui. Com 12, porque eu tenho ainda um tanto bom aqui em casa. É, sabão em pó surf de 2,4 kg. Peguei dois. Um cotonete. Uma água sanitária de um litro. Dois detergentes IP. Esse creme aqui pro corpo, ó. E esse de cabelo. Pra pentear, hidratação e tudo mais. É, um shampoo e um condicionador. Cornelia Gold. Eu vou ver o quanto eu tenho em casa, gente. Se eu tiver bastantinha ainda, a próxima vez que eu for no mercado, eu não compro. Se tiver pouco, quase só esse, daí eu compro mais um. Mas acredito eu que tenha mais em casa ainda. Uma buchinha pra banho. Duas pastas de dente. Sorriso. Dessa de carvão. Que a gente chama ela. Dois antitranspirantes desse. Foi um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. Três, seis, sete. Acho que foi oito, gente. Deve ter mais um aqui na sacola. Ah, não. Já tem oito aqui, né? Disfarça. Então, oito sabonete pra molive. E um amaciante IP Blue, gente. Que eu também entre o Down e ele. Eu gosto muito dele. Tem um Reg Down ali, mas tava absurdamente hoje. Aí eu peguei esse aqui que tava num preço legal, né? Porque vai que depois eu volto semana que vem. Esse aqui tá caro e o outro também, né? Então, já aproveitei e peguei agora. Então, foi isso também, gente. Esse tanto de coisa aqui. E esse aqui que tá na mesa, gente. Vou mostrar o valor pra vocês agora. Tipo assim, eu olhando agora por quantidade, assim. O tanto que a gente pegou hoje e o valor que deu. A gente vê como as coisas tá caras, né, gente? Porque assim, não é muita coisa. Esse aqui e aquilo que vocês viram lá fora. E deu cinquenta e quatro itens, né? Cinquenta e quatro itens. E o valor total foi quatrocentos e vinte e dois e sessenta e um. Quatrocentos e vinte e dois e sessenta e um. Pra esse tanto de coisa aqui lá, gente. Eu acho, assim, que... Né? Nossa, não é tanta coisa pra esse valor todo. Eu lembro antigamente quando a nossa compra do mês todo, gente, ficava esse preço. Lá em dois mil e dezoito, dezenove, né? As coisas mudam demais. Acho que de dezessete. De dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, mais ou menos. Mas é isso, né, gente? Graças a Deus. Que mesmo tendo ficado tudo caro, mesmo tendo tudo, assim, o valor maior, Deus nunca deixou faltar e sempre nos ajudou a colocar em casa, né? Então, é isso que importa. Dizem que a gente não pode reclamar, né? Se Deus tá suprindo, não tá deixando faltar. E mesmo caro a gente tá comprando, então a gente não pode reclamar. Né? Em nome de Jesus. O que você quer, dona Maria? Não quer o chocolate? Eu quero. Pode comer agora? Vamos comer o chocolate todo mundo junto, ó. Família. Repartir com a família. Como não tem nada de geladeira aí, né, gente? Eu vou sentar lá um pouco, descansar, depois eu guardo essas coisas. O negócio podia ter chamado com a minha, né? Porque quando eu pedi só um chocolate. Dá lá pro pai abrir, que a mãe vai lavar a mão. Pela metade da doce. É isso aí. Então não deixem de acompanhar, tá bom, gente? Meu próximo vídeo aí, que eu colocar o restante das coisas, tá? Mas é isso aí então, pessoal. Deixa eu lavar a minha mão. O Eduardo guardou as coisas aqui, ó. E ficou o armário assim, por enquanto, né? Já com algumas coisinhas que eu tinha aqui ainda também, ó. Dois macarrão e espaguete. Tinha mais um molho de tomate ali. Duas sarginhas, chamate, bolachinha de água e sal ali, ó. Pipoca, cuscuz. Tinha algumas coisinhas aí, gente. Três feijão lá atrás. Então ficou assim. Depois a gente compra o restante, né? Aí termina de ficar mais cheinho. Tem umas coisas que eu não guardo aqui também. Guardei na gaveta lá. Então, pessoal, tem coisas que eu não comprei hoje e nem vou comprar também no próximo dia que eu for no mercado. Porque eu já tenho aqui em casa temperos naturais mesmo, né? Que eu amo usar temperos naturais, vocês já sabem. Eu tenho bastante ainda. Aí eu não vou comprar porque eu não gosto de estar acumulando, sabe, gente? Eu gosto... Quando eu vejo, assim, que tem uma quantidade que dá pra passar mais um mês, aí eu não compro outro pra ficar acumulando. Eu deixo pra comprar o mês que vem novinho, sabe? Então, assim, tem o coco ralado ali. Nossa, faz tempo que eu não uso o coco ralado. O ovo mesmo? Tô surpreendendo, gente. Eu ando usando menos ovo. É, tem uma cartela ali com 30 ovos ainda. Eu vou comprar só uma cartela a próxima vez que eu for no mercado. Tem presunto ali. Eu comprei um quilo de presunto mês passado. Não usei. Tá lá na geladeira esse mês. Agora, a próxima vez que eu for, vou comprar só a mussarela. Então, assim, né? Vocês viram que tem umas coisinhas ali? Então, assim, gente, tem coisa que eu não vou comprar mesmo da segunda vez que eu for no mercado. Coisas de higiene da casa também, sabe? Saco de lixo tem bastante ainda. Que teve meses que eu comprei muitos e foi ficando. Tem o... Que é o negocinho que eu gosto de colar no vaso também tem bastante ainda. No vaso sanitário, né? Tem o... É tipo esses veja multiuso. De limpar as coisas tem bastante também. Então, assim... É isso, né, gente? Eu gosto de ir... Se eu vejo que eu tenho bastante, eu não compro. Ajax mesmo, todo mês eu tava pegando um. Então, acumulou bastante ajax ali. Agora eu falei, não vou pegar mais. Vou usar esses aqui primeiro. E assim a gente vai levando, né? Conforme as necessidades, né, gente? Porque hoje em dia as coisas tá difícil. Não dá pra você ficar comprando coisa desnecessária que não precisa, né? Então, assim... Se tem, vamos comprar depois. E é isso, então, gente. Assim, eu queria, né, ter mostrado pra vocês a compra pro mês de maio. É... Tudo num vídeo só. Mas como tava faltando algumas coisinhas, né, gente? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Tava faltando algumas coisinhas. Pasta de dente, sabonete, assim. Algumas coisas eu tinha que ir comprar hoje. Então, como eu já fui lá, aproveitei, né? Gastei o tanto que eu podia hoje. Peguei coisas que tava num preço legal. Que talvez da próxima vez eu fosse não ia tá. Então, logo sai aí o próximo vídeo pra vocês dos restantes de tudo, né? E também da carne e das coisas pro mês. É... Queria pedir pra vocês, gente. Se você pulou algum vídeo. Se você não viu um vídeo aí atrás. Corra. Se atualizar nos vídeos. Pra poder ajudar a amiga de vocês. Tá bom? Esse mês tá meio difícil, gente. O YouTube anda meio complicadinho. Tem vez que tá difícil bater a meta do mês, sabe? Passa, sim, de raspão. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Então, se os vídeos tá tudo em dia, gente. Corra ver um vídeo antigo que você ainda não viu. Que assim vocês nos ajudam, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de sempre. Vou ficando por aqui. Que Deus nunca deixe faltar o alimento. O pão de cada dia na sua casa, tá bom? Deixe seu like. Se inscreva. Um beijo. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.